Vale a pena lembrar né, I feel the flux Aquele pique, aquele pique é o Biotis É o gelado, o mente friazinha O Bonnés e Miami Open, a bombeta branca e vinho A gerente do shopping me olha e sorriu É poche por bico e o sonho da safadosa Botando mais cavalona, a churibona tá gostando Ela passa uma pena por cima de mim Que ela queica na piroda Que ela queica na piroda Passa uma pena por cima de mim Que ela queica na piroda Bota música... Bota música pra cima e babusa Vem que tu vem, bem que tu Vem que tu vem, bem que tu Ela mostra pra tu, ela mostra pra tu, ela mostra pra tu Pra quem tá na frente, ela mostra a buceta Pra quem tá atrás, ela mostra o... Ela mostra pra tu, ela mostra pra tu Ela mostra pra tu, ela mostra pra tu É o moleque dos hits Xandilmo beat Bota nela O Bonés em Miami open, a bombeta branca e vinho A gerente do shopping me olha e sorriu Poxi por bico e o sonho da safadosa Botando mais cavalona Se ela passa uma pena por cima de mim Que ela quica na piroda Que ela quica na piroda Se ela passa uma pena por cima de mim Que ela quica na piroda Bota música, bota música Bota música, bota música, bota música Pra cima de uma piscina Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem É o moleque dos hits Xandilmo beat Há, há. Dابra dada, Ninete. Quanto, 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 quanto.